Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o quociente e o resto na divisão de 2.157 por 38. Amigos, este vídeo foi uma sugestão de Robert Waal. Se vocês apoiam essa iniciativa, já cliquem em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Galera, 2.157 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais e 38 é o divisor, ele me diz em quantas partes iguais eu realizarei a divisão. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor, mas, professor, eu não conheço a tabuada do 38, mas você sabe que 0 vezes 38 vai dar 0, porque é nem uma vez 38. Uma vez 38 dá 38, ok? Porém, professor, eu não sei o resto. Calma, a gente vai fazer apenas aquelas multiplicações que a gente, de fato, precisar para encontrar o quociente e o resto. Como assim, professor? Acompanhe. Começamos olhando para o 2, como 2 é menor que 38, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 21. 21, professor, ainda é menor que 38, não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 215. Vamos começar por ele, professor, porque 215 já é maior do que 38. Muito bem. Então, fazemos a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 38 dá pertinho de 215 sem passar? Professor, eu não sei. Vamos fazer um teste, então. Vamos calcular 5 vezes 38 aqui no cantinho. 5 vezes 38. Vamos ver quanto que dá. 5 vezes 8 é 40, fica 0 e vai 4. 5 vezes 3 é 15, 15 com mais 4 dá 19. Então, 5 vezes 38, quanto que dá? Dá 190. 5 vezes 38 dá 190. Olha só, chegou pertinho de 215. Será que 6 vezes 38 passa de 215? Professor, eu não sei. Então, vamos multiplicar. Vamos descobrir aqui quanto que dá 6 vezes 38. 6 vezes 8 é 48, fica 8 e vai 4. 6 vezes 3 é 18. 18 mais 4 dá 22. Então, 6 vezes 38, professor, deu 228. 228. Professor, 6 vezes 38 passou, né? Não pode passar, então vamos ficar com 5 no quociente. 5 será o primeiro algarismo aqui do quociente. 5 vezes 38 dá 190. Vou escrever 190 aqui, abaixo do 215 e vou realizar uma subtração. 215 menos 190, quanto que dá? Galera, eu vou fazer completando, tá? 190 para 200, falta 10. 200 para 215, falta 15. 10 mais 15, 25. Então, podemos dizer que 215 menos 190 dá 25. Até porque 190 mais 25 dá 215. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo é o 7. Forma-se, então, o número 257. Fazemos, então, a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que vezes 38 dá pertinho de 257 sem passar? Já sabemos que 6 vezes 38 dá 228, né? Será que 7 vezes 38 passa de 257? Professor, não sei. Então, vamos multiplicar. Vamos multiplicar agora 7 vezes 38 para ver quanto que dá. 7 vezes 8 é 56, fica 6 e vai 5. 7 vezes 3 é 21. 21 mais 5 dá 26. Percebemos, então, que 7 vezes 38 dá 266. Professor, é claro que 266 é maior que 257. Então, 7 vezes 38 passa, né, professor? Como não pode passar, o algarismo que vem para o quociente é o 6. 6 vezes 38, a gente já viu, dá 228. A gente escreve bem aqui e fazemos uma subtração. Professor, quero ver como é que o senhor vai fazer essa subtração aí, né? Bom, vamos fazer a subtração separadamente e vamos colocar apenas o resultado aqui. Vamos fazer 257 menos 228. Vamos ver quanto que dá. De onde tem 7, não tiramos 8, pegamos emprestado aqui do vizinho. Aqui temos 5, vamos tirar 1, vai ficar 4, a gente aumenta 10 na ordem anterior. O 1 que a gente tirou vale 10 na ordem anterior. Como aqui a gente tem 7, ficamos com 17. 17 tira 8, fica 9. Porque 17 tira 7, fica 10. Aí tira mais 1, fica 9, né? 17 tira 8, fica 9. 4 tira 2, fica 2. E 2 tira 2, fica nada, 0. Então, 257 menos 228 dá 29. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar e estamos fazendo uma divisão com quociente e resto, então acabou. O resto é 29. Como assim, professor, uma divisão com quociente e resto? Imagine que nós queremos dividir 2.157 livros igualmente para 38 escolas. Cada escola receberá 56 livros e haverá uma sobra de 29 livros. Porque os 29 livros que sobram não podem ser divididos igualmente para 38 escolas, ok? Então, é isso aí. O dividendo é 2.157, o divisor é 38, o quociente é 56 e o resto é 29. Como é que eu confiro, professor, que essa divisão foi realizada com sucesso? Muito fácil. Eu multiplico o divisor e o quociente, pego o produto e adiciono a ele o resto. O resultado tem que ser igual ao dividendo. Se não for, a conta está errada. Então, vamos verificar. Vamos multiplicar 38 vezes 56. Olha só que legal. Multiplicamos 38 vezes 56. Multiplicamos o divisor e o quociente. Obtivemos como resultado 2.128. Agora vamos adicionar a esse resultado o valor do resto. Nossa, professor, quando você adicionou a esse produto o valor do resto, deu mesmo 2.157. Isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Revisando, multiplicando o divisor e o quociente, encontramos um produto. Adicionando a esse produto o valor do resto, obtivemos aqui o dividendo 2.157. Isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Professor, o que eu mais gostei foi o fato de que eu não tive que fazer a tabuada completa para poder fazer a divisão. Muito bem. Lembre-se do seguinte. A calculadora faz uma divisão exata. A calculadora não faz uma divisão com o quociente e resto. Então, se você colocar 2.157 dividido por 38 na calculadora, ela vai te dar como resultado 56 vírgula um monte de algarismos, porque ela faz a divisão exata. Ela não faz a divisão com o quociente e resto, tá? Então, isso não significa que a nossa divisão está errada. Por favor, isso significa que a nossa divisão foi com o quociente e resto. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho